Mas Mandahari, falando um pouquinho de internet, de digital, de influenciadores, que eu vejo, eu te acompanho aí, que você também tem bastante influenciadores aí, né, que usam o seu produto, que divulgam o seu produto. Fala um pouquinho da sua estratégia para o digital. Como que você começou, cara, a escalar? O que o Thiago falou aí sobre você copiar é muito, muito importante. Porque assim, quando eu lancei, eu não lancei olhando para os lados, eu não li quem estava no mercado e quem ia fazer, entendeu? E se tinha alguém maior do que eu, na época, eu não queria nem saber como é que estava o cara, que eu falei, mano, eu vivo isso, é como você falou, eu vivo isso, isso é o que eu gosto agora, é realmente estar mudando vidas, me sinto prazer com isso aqui, isso me traz, não só uma alegria, mas uma felicidade, não é uma alegria momentânea, mas uma felicidade de verdade, foi beleza, eu vou para cima. Então, com isso, eu tive que contagiar outras pessoas também, para mostrar que isso era real. Então, eu comecei a trabalhar com influências, porque eu falei, mano, o que eu tenho? Eu tenho um método, mas eu não tenho um método de marketing digital para eu poder fazer tráfego pago, sei lá. Eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Então, quem poderia encurtar a minha história, da minha trajetória, da minha empresa, até chegar no consumidor final? Uma influência que está falando com ele todo dia. Mas só que não era eu chegar e pagar uma influência que na lance ninguém recebe para anunciar a lance, não. Entendeu? O cara, primeiro, ele convive comigo, ele vê que realmente são reais as operações. Por que eu quero que ele veja que é real a operação? Para ele, quando ele falar, o sexto sentido do cliente dele é falar, não, realmente, ele está falando do negócio que ele viu. Porque mesmo que ele fale da maneira mais linda possível, mas a essência dele, ele sabendo que está falando de algo que ele não conhece, o sexto sentido das pessoas que estão lá do outro lado da tela vendo e falam, mano, isso aí é furado, isso não dá para mim. Então, quando eles viam que realmente eu vi aquilo, que eu ensinava para eles, que hoje muitos operam, muitos fazem realmente o treino esportivo e ganham uma grande massa com isso aí. Foi muito interessante isso que contagiou todo mundo, porque o que bate em mim refletiu no influência e o influência hoje reflete na audiência deles. Então, eu fui trabalhando com influência, fui trabalhando, sempre pegando o menorzinho ali, que estava mais próximo. Às vezes a galera que é lá para cima, tum, para o topo. Mano, esqueça. Sabe por quê? Porque para você receber 300 pessoas na sua casa, você tem que ter uma casa que cabe 300 pessoas. Eu tinha um barraco na época, como é que eu vou botar 300 pessoas dentro? Entendeu? Então, a empresa era um barraquinho, era uma casinha, minha casa, minha vida. Ela não era mansão. Então, você chega lá em cima, quando você já vai fazendo alicerce da casa, você faz a casa maior, você cria uma estrutura maior para receber aquelas pessoas, você pode botar um milhão de gente lá dentro. Aí, show. Porque não adianta você transparecer algo, chega na hora de vamos ver se dá para trás, porque eu não aguento. É muita pancada. Ah, quero, 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 quero o avião, vou pilotar o avião. Mas você não sabe pilotar o avião, mano. Então, vai aprender, vai poder receber aquela energia, porque dinheiro também é energia, sucesso é energia. Pessoas, vem cada um com o tipo de energia. Você tem que estar preparado para receber aquilo. Por exemplo, Zanon, eu sei que no mercado de você existe as pessoas que vêm, não para se espelhar, mas para querer derrubar o Zanon, querer derrubar o Tiago. Não, vou ser melhor que ele. Por quê? Porque eu quero provar que eu sou melhor do que ele. O cara não tem propósito, mano. Então, já vieram várias, inclusive até de próprios influenciadores, de gente da mídia, montando uma estrutura igual a minha, só que não dura 90 dias. É sobre o porquê, é sobre o porquê, o que está por trás ali, qual propósito, qual a raiz, até onde está a raiz. Tem raiz, pelo menos? Que às vezes ali é uma árvorezinha que assopra e cai. Então, a lance não, a lance... Realmente, hoje a gente é mal do mundo, tendência de mercado, tem muita gente olhando para a gente. Só que, assim, hoje eu estava até meio chateado com algumas coisas que aconteceram no mercado. E eu entendi, eu falei, mano, quer saber? Eu não vou olhar para quem está comprando o custo errado, da empresa errada e está perdendo dinheiro. Eu vou olhar para os 160 mil que eu já ajudei. É aquela velha história, mano. Você olha para o cara e te amou de feio. Pô, Jesus falou que te ama, mano. Jesus falou que te ama, então olha para isso, velho. Então, vou cada vez mais focado para o meu resultado. A gente quer fazer muito mais, vamos bater 500 mil alunos, vamos bater um milhão de alunos. E esse é o projeto, a progressão da empresa. Agora, sempre criando relacionamento. Aquele relacionamento que eu tinha com o meu cliente lá, sabe por quê? O cliente indica para quê? Para outro. Então, o influencer, ele não é um garoto de propaganda meu, ele é o meu cliente primeiro. Sabe por quê? Quando eu ia fazer o curso com eles, a primeira coisa que eles fariam, que era obrigado, eles tinham que comprar o curso. Ah, mano, mas por que você não dá? Não. Eles tinham que comprar. Ele vê o dinheiro dele entrar, eles vão fazer o curso, ver que é real e tal. Porque eles se tornaram meus clientes, se tornaram meus amigos. E aí, trouxeram mais clientes que se tornaram a família Lance Milionário. Então, toda essa questão de relacionamento foi muito importante para mim, porque eu não sabia ganhar dinheiro só eu e o computador ali na internet. Tal, com estratégia de marketing. Eu falei, mas o que eu sei? Fazer relacionamento. Ensinar as pessoas. Juntei o que eu tinha e fiz. Eu não quis, tipo assim, ah, vou fazer agora um carpaccio flambado, não sei o que, nem se existe. Não, só fiz um arroz e feijão bem temperado e gostoso. E botei um bife ali, ficou lindo. Todo mundo come e acha bom. Então, na internet, ou tá na internet, ou então tá fadado é o fracasso. Até funerária tem que tá na internet, mano. Não, sinceramente. Tudo. Porque é o novo mundo. As pessoas reclamam de oportunidade. Beleza, se não tem o mundo real, não tem oportunidade, vai para um mundo onde todo mundo tem oportunidade na internet. Eu, quando eu tinha 16 mil seguidores, fiz um live, ganhei 8 mil contos. E aí? Se eu não fosse para a internet, onde é que eu estava hoje? Então, é uma ferramenta totalmente democrática, acessível. Basta você ter aí um 3G, um celular e o pau quebra. Outra coisa, você acha que o trade esportivo é uma onda que você tá surfando ou é algo que pode ser visto como uma profissão de longo prazo? Totalmente profissão de longo prazo. Vai muito da pessoa. Alguns usam como renda extra, como hobby, e outros usam como profissão. Tem o caso de alunos agora, eu até compartilhei. Um aluno comprou um carro, o primeiro carro dele foi operando, foi o que aprendeu. Entendeu? Outro já fatura mais de 500, faturou mais de 500 mil reais a história. Ele tá comigo há um ano e oito meses o aluno. Então, tudo são provas reais, que alunos são gratos a mim, a empresa, a tudo que a gente formatou para eles. Porque assim, eu quis formar algo que fosse bom para mim, para o cliente e para o meu parceiro, meu amigo influencer. porque quando é família, quando você, a questão de família, família é quem você escolhe, parente é você obrigado por sangue. Entendeu? Você é obrigado a ter ali por sangue, mas família você pode escolher, eu posso escolher você como meu irmão, você como meu irmão. E quem entrou nesse mercado? O que você acha que eles provavelmente fizeram de errado? É uma coisa muito simples, controle emocional e gestão de banca. O que é o controle emocional? O controle emocional é você saber que se você só tem ali para investir 500 reais, você não pode fazer uma entrada de 100, isso é 20% do capital, você tem que fazer uma entrada de 1%, Amanda, mas é pouco, mas se você estivesse na poupança, você está rendendo 0,5% ao mês, se você faz 1% na semana aqui é lindo, se você faz 3% na semana aqui é maravilhoso, então é isso que tem que ter, o controle emocional, a gestão de banca é saber justamente isso, que você não pode colocar, tipo assim, ah, eu vou arriscar no negócio, você vai investir tudo, tudo bem, pode ser que dê certo, mas na maioria das vezes dá errado, quantas padarias já quebraram? Porque o cara pegou tudo que tinha, abriu a padaria e a padaria quebrou, ninguém culpa o governo, ninguém se culpa, ele só fala, não, o negócio deu errado, agora no 3 esportivo, se você não tiver o controle do seu capital, que está em suas mãos, eu ensinei o método que o cara tem que fazer, está na mão dele, eu não estou no dedo dele lá falando, não bota 50, você só pode botar 20, não bota 100, você só pode colocar 50, não, ali depende dele, e eu comecei com uma banca de 80 reais, e cheguei onde cheguei, então tudo é possível, mas a longo prazo, eu não vendo facilidades, falo pra galera, até o grupo VIP, que é algo copia e cola, eu falo sempre pra galera, galera, não vivam de grupo VIP, não vivam, vivam do seu conhecimento, quando você está tranquilo, relaxado, de boa, você abre lá as opções, o book de opções lá nas entradas, que é no mundo inteiro os jogos, e faz lá o seu dinheiro, é simples assim, então o que precisa fazer, a pessoa rever, porque geralmente, eu fiz uma pesquisa no grupo dos alunos, quem não tem controle emocional do 3 esportivo, está com problema na família, no trabalho, financeiro, algum tipo de problema fora, relacionamento, amizade, tal, tal, quando o cara entende a ter controle emocional, ser mais, assim, centrado, ser mais firme nas ações, mais calculista, vamos dizer assim, no bom sentido, ele consegue entender o mundo à volta dele de maneira mais simples, e não se perder tanto, porque se você tem um controle emocional, que o seu dinheiro está ali, mesmo com aquela ganância vindo, que a ganância bate, você consegue controlar qualquer coisa, então faço várias pesquisas, serve muito de questão de estudo, os grupos da gente, tendo um controle emocional com aquilo que parece ser a aposta, mas que é um investimento, que pode mudar a sua vida, você sabendo que é a longo prazo, você tem controle emocional com tudo, como também se você tiver algum problema, não pode trazer para cá.